Como se preparar para as aulas presenciais das crianças, que está prevista para voltar em setembro? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro. Tô muito feliz de ter você aqui comigo. Um milhão de inscritos, mas eu tô festejando demais! Mesmo quando a gente vem falar sobre volta às aulas após pandemia? Que difícil se preparar para isso, mas calma que eu tenho algumas dicas para te ajudar. Porque o que a gente sabe até agora? A gente sabe que as aulas, pelo menos aqui em São Paulo, estão previstas para voltar 8 de setembro, mas com 35% dos alunos em sala, provavelmente uma ou duas aulas por semana, distanciamento, uso obrigatório de máscara, tem que ficar um metro e meio de distância, professor não pode chegar perto do aluno, só para os pequenininhos que pode. Só que a gente também sabe que criança pequena se conecta através de sorriso e vai ter uma máscara tampando o sorriso daqueles professores. Quais serão os métodos que a escola vai conseguir adotar para que a criança se sinta acolhida? Nossa, são perguntas muito difíceis de responder, mas eu tô aqui para te ajudar com dicas para que você consiga se organizar e também ter melhores decisões. Por quê? Tem muitas mães e pais, obviamente, que decidiram tirar crianças pequenas da escola, crianças menores de 4 anos, só que pela lei a gente tem que lembrar que crianças a partir de 4 anos precisam estar matriculadas, tá? Mas tem pais que tiraram de escola particular e colocaram em pública e tem pais que resolveram entrar em contato com a escola particular, na maioria, pelo que eu tô sabendo, para que as crianças continuem com aula online até o final do ano, porque não tem coragem ainda de mandar. Porque a gente sabe o que vai acontecer, né mãe? Você sabe que você vai mandar sua filha com aquela máscara de unicórnio e ela vai voltar com a máscara da Barbie. Acho que nem gostam mais de Barbie, né? Mas tudo bem. Minha filha não liga muito não. Mas elas vão trocar de máscara, o fulaninho que vai tirar a máscara do outro, a criança que vai ficar com máscara no queixo. Então a gente não sabe como é que vai funcionar essa dinâmica e vai ser difícil até para a escola conseguir contornar essa situação. Por mais que elas estejam preparadas, as crianças também querem abraçar, querem conversar, querem matar a saudade ali dos amigos e também ter aquele contato com os professores que eles adoram. Eu tô falando muito disso dos pequenos, tá? Não por conta de professor que adora. Tá pensando, ah não, adolescente não gosta, não por isso. Mas é que os pequenos, eles têm mais necessidade desse acolhimento, né? Do contato, do que os adolescentes que têm mais consciência do que está acontecendo e essa consciência traz para eles uma responsabilidade maior de como lidar com essa situação. Então eles entendem melhor a necessidade dessa distância e eu estou tendo, nesse momento, uma invasão de pouca distância. Vem, dá um oi aqui, ó. Ó, quem tá aparecendo aqui, ó? Tá falando em voltar à aula das crianças, já parece uma invasora aqui do meu lado, com zero distância, zero distância. Posso continuar por aqui, né, Guiga? Posso continuar? Pega ficar aqui. Pega ficar aqui? Então tá bom, então vamos lá. Vamos junto. Trabalho em casa, com criança em casa, é assim. Abra diálogo com a escola, seja ela pública ou particular. Entenda quais são os processos que eles estão colocando para receber essas crianças, não só na parte afetiva, mas também fisicamente, como que eles vão manter esse distanciamento, o que eles pretendem fazer com horários de intervalo, de entrada, de saída, como que vai funcionar essa dinâmica. Então entenda junto à escola. Tem pais entrando em contato com a escola para que a criança continue só com aula online até o final do ano, porque não se sente segura. Tem pais que não vê a hora de colocar na escola porque não tá tão preocupado com a pandemia e acha que criança... e acha que criança, por não ser considerado um grupo de risco, né, a maioria das crianças estão passando batido pelo corona, graças a Deus, então estão mais seguros para poder mandar. Então a gente tem vários perfis de pais e respeitem todos, tá bom? Por favor, não vai brigar com os pais, não. O que a gente precisa é conversar com a escola para ver como a escola está recebendo essas informações e quais atitudes que ela está tomando para aí sim você basear quais são as suas escolhas. E assim que você conversar com a escola, você também vai entender quais são os processos que você vai passar com o seu filho. Mas a primeira coisa, assim, que eu não posso... como é difícil eu falar isso, mas não abandone a sua rede de apoio. Mesmo que você fale, não, meu filho vai para a escola, tem condições, a escola está recebendo de uma forma que eu estou super confiante, estou tranquila, ele não vai receber todos os alunos todos os dias da semana. Vai ser aula uma vez por semana, então você ainda assim vai continuar precisando da sua rede de apoio para ficar com os rebentinhos, como essa da periquitinha aqui, vai precisar da sua rede de apoio para que você consiga realizar o seu trabalho, para que você consiga ainda manter a sua dinâmica. No meu caso, você vê que eu estou com o olho aqui, eu estou lá, é assim que se trabalha em casa e é isso que eu tenho que manter na minha mente, com muita meditação, que é isso, assim que eu vou continuar enfrentando essa situação e eu estou considerando isso, aí eu estou falando eu, Mônica, tá? Dividindo as minhas angústias pessoais com você, eu estou considerando que a gente deve ficar na situação até o fim do ano, então até o final do ano eu vou ter criança aqui invadindo os meus vídeos, fazendo barulhos, concentrando a mamãe, né? Eu vou ter criança precisando de atenção, ela está aqui porque ela está super precisando de atenção, ela está precisando encontrar amigos, ela está precisando brincar, isso foi tolido deles, né? Então para eles também é difícil ter essa liberdade, né? Tão restrita, então a gente tem que ter, sim, uma dose extra de paciência com a turminha. O que você está segurando? E também não se esqueça de comprar o livro. É, como é que chama o livro da mamãe? Vem cá e me dá um abraço. Então me dá um abraço. Gostoso. Não se esqueça de comprar. Link no descritivo, né? É. Então vem cá, já aproveita e dá um recado para, assina, compartilha, dá um recado geral para a galera. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Uhum, para todo mundo que tem filho. É, comparativo para quando o seu filho tiver filho. Para todo mundo. Agora posso perguntar mais uma coisa para você, que eu acho que vai ser super importante. Qual é a sua expectativa para a volta às aulas? Você acha que vai ser legal, vai ser diferente? Como que vai ser? Eu acho que vai ser um pouco estranho. Vai ser estranho? Porque a gente vai ficar acostumada em casa e a gente vai meio que, ué, nunca passei assim. Quando eu estiver indo para a escola, mas vai ser o mesmo caminho. Vai ter que usar máscara na escola, né? Você vai se perder, sim, no primeiro dia de aula, com certeza. Vai ter a escola, tem que receber esses alunos com muito carinho, né? Que estão tanto tempo grudados no papai e na mamãe. Vai ter que chamar assim, ó. Estou perdida. Daí vai ter que chamar a ajuda de alguém. Como você pode ver, as crianças também estão com as expectativas muito diferentes, talvez, da realidade. Também vão conhecer muita coisa. E é hora também da gente começar a fazer um treinamento com os pequenos. Qual que é a minha sugestão? Minha sugestão é, pegue seus filhos e combine quais são os tipos de cumprimentos que você pode fazer sem encostar. Se você não for abraçar um amigo, como que pode cumprimentar? Quais são as brincadeiras de criança que a gente não precisa estar encostado? Comece a exercitar essas lembranças nas crianças, esses exercícios que vão transformar em experiências para eles, para quando chegar na escola também, eles terem novas formas de resolver. E pergunte para a escola também se eles já estão propondo tudo isso, vai ser importante. Também pergunte sobre as aulas online, como que elas vão ser continuadas, como que elas não vão. Se você não está conseguindo cumprir todas asqueles bilhões e zilhões de lições que estão chegando, converse com a escola também para você resolver esse problema. A escola sabe que está todo mundo numa situação complicada, não é fácil conciliar trabalho, casa, crianças, escolas, educação principalmente para quem não tem a didática, não tem esse ensinamento de professor, que por exemplo, eu não tenho. Então converse com a escola, abre esse diálogo para que você consiga se preparar. Mas não abandone a sua rede de apoio, entre em contato também com o seu empregador, avise para ele que você deve continuar nesse processo de adaptação, escola, casa, por mais tempo, que por mais que esteja tudo na grande expectativa para essas voltas à aula em setembro, as coisas devem acontecer de forma muito lenta e a gente ainda não sabe o que vai funcionar, o que não vai e até os horários de escola podem ser diferentes do que a gente está acostumado. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem mais dicas para me dar, escreve aqui nos comentários. Quem sabe com mais informações de como as coisas vão acontecer, a gente volte com o vídeo com mais dicas, com mais coisa bacana para você. Conta para mim se você decidiu que quer, se você está seguro para levar o seu filho para a escola ou não, se você decidiu que você não quer levar ele na escola até o final do ano, se vai continuar online. Conta para mim, quero saber um pouquinho o que está acontecendo com você. E eu vou estar de olho nos comentários, não esquece de curtir para mim, te vejo no próximo vídeo. Manda um beijo. Você vê a minha mãe no Instagram? Qual que é? Vem aqui perto de mim que fica mais focado. Qual que é o meu Instagram? Você sabe? Arroba? Almanac dos pais. Me segue no Instagram. Aí dá para ver mais a pirilita.